Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Manda o Rony estar no ar. E com mais um programa caprichado e feito pra você. Vamos falar das datações de hoje? Então vamos lá. Na nossa cozinha, o cardápio está... Gente, é uma loucura! Mais do que rebuscado. Sabe, daqueles perfeitos pra impressionar a visita, né? E combinar com esse finalzinho de verão. Eu vou só adiantar o prato principal, pra você ter uma ideia, né? O chefe Rafael Braga vai servir aqui um risoto negro com frutos do mar e lagosta. Gente, isso aí é um monumento! É uma obra de arte em cadena de bola. Olha isso aí! Dá uma olhada nisso aí! Gente, é demais! Isso porque quando se pensa em envelhecimento, a insegurança toma conta e junto dela vem a ansiedade e até mesmo a baixa autoestima. E pra falar sobre esse assunto, eu vou receber daqui a pouco o meu amigo, o psicoterapeuta Léo Fryman. Fica aqui com a gente, porque esse papo vai ser imperdível. Bom, bonitinho, bonitão! Aqui no Manhã do Rony, você tem entretenimento, você tem informação. Isso eu garanto pra você. E não esqueça, se tiver alguma dúvida, é só enviar pro nosso WhatsApp, o número é 1199131594. 99131594. Além da pergunta, escreva o nome, seu nome, claro, nem o nome da sua cidade. Fechado? E se ainda não segue o nosso perfil no Instagram, vai lá no arroba manhã do Rony pra acompanhar os nossos bastidores. Dito isto, vamos lá! Bom, começando, este bonitão que aqui está, trouxe algo de surpreendente, olha só. Eu passo aqui na cozinha, em doido, o chefe Rafael Braga me trouxe um dos seus pratos sofisticados. Ele vai servir hoje aqui um risoto negro com frutos do mar e lagosta. Tudo bem. Está aqui, olha. É ou não é dessas experiências gastronômicas apuradas? Fora isso, dá uma olhada nesse mise en place aqui. É uma pena, eu vou dizer pra você, é uma pena que eu não tenha espaço suficiente. Mesmo com esse barrigão que eu estou, mas não dá pra tudo isso. Olha, eu vou dizer uma coisa. Isso aqui é um lombo 810, né? Bacalhau maravilhoso. Um extinco de cordeiro de cordeiro. Gente, olha isso aqui, um corte d'agnô, como se fala. Em francês, maravilhoso. Polvo. Isso aqui é um... Tortelle de pato. Um tortelle de pato, que é uma das carnes que eu gosto mais. Ali o que que é? Uma burrata caprese, clássica. Uma burrata, mas olha que coisa linda. Aspargo fresco. Tem mexilhão ali dentro que eu estou vendo. Amo perdida. O que que eu vou fazer da minha vida hoje aqui? Me ajuda. Não faz isso comigo, não. Eu não mereço, gente, mais engordar. Comecei esse programa no dia 3 de outubro do ano passado. Engordei 7 quilos. Por sua causa. Vocês são insuportáveis. Ainda tem sobremesa, olha ali. O que é aquilo ali? Fala. Uma tortinha de pistache com uma ganache de chocolate. Não sei se eu choro, se eu rio. Não sei o que eu faço na minha vida, meu Deus do céu. O que que eu vou fazer? Comer. Agora, como é que pode você ver esse shape, sendo chefe de cozinha? Eu queria ter esse metabolismo, porque existe um equívoco no Gênesis. Acho que quanto mais a gente comia, mais magro devia ficar. E é ao contrário, né? Magrinho. Querido, estou muito feliz com a sua presença. E eu vou dizer uma coisa pra você. É um lindo mise en place que você fez. Pra mim, isso aqui é uma obra de arte. Porque gastronomia, pra mim, é arte. Às vezes eu tenho pena. Acho tão lindo o prato que eu tenho pena de comer. Acredite se quiser. Agora, você tem origem italiana, né? Origem italiana. Sou de família italiana e portuguesa, por parte da minha mãe. E eu tenho uma paixão pela cozinha italiana, né? Mas hoje eu mesclo um pouco de cozinha internacional. A gente trabalha com um pouco de tudo que você pode ver nesse novo projeto. Estou vendo, estou vendo. E eu amo, como eu disse, eu estava lá em Belo Horizonte, fiquei durante cinco anos e sou apaixonado pela cozinha mineira também. Então, a gente traz um pouco de porco, orapronobis, que a gente falou. Pois é, olha, eu tenho orapronobis lá em casa, ninguém faz. Eu plantei uma orapronobis lá na minha horta, virou uma árvore, uma árvore enorme. Ninguém faz. Aí eu vou podando, porque, pra não crescer muito, né? Porque ninguém usa orapronobis. Um meio de franguinho, bem cozido, gostoso. Ah, pelo amor de Deus. Não, também tem. Bom, essas coisas, né, de mina, né? Carninha moída, com orapronobis. Carninha moída com quiabo. Ah, pelo amor de Deus. Adoro alta gastronomia, mas essa coisa regional, essa comfort food que faz aqui, que lembra o nosso interior, também amo perdidamente. Que também dá pra transformar em alta cozinha, né? Ah, sim, claro, claro, claro. Já estão fazendo coisas assim muito elegantes com quiabo. Sim. Com giló, com machixe. Olha, enfim. O importante é comer. O importante é o sabor. Eu acho que isso é fundamental. Você tem que gostar. Você chegou a pensar em seguir outra carreira ou não? Na verdade, eu comecei fazendo marketing. E aí, só que eu sou muito inquieto. Não consigo ficar parado. E fui fazer gastronomia. Aí fiz gastronomia, fui pra Itália. E nunca mais saí dessa vida. Eu tô há quase 20 anos, né? Trabalhando com cozinha, gastronomia. Passei em alguns restaurantes do Amor e Júnior, no antigo Clube A. Clube A. Então, assim, fui criando minha carreira nisso e não consigo. É o que eu amo fazer. É que nem você mesmo disse. Cozinha é uma forma de amor, né? É uma forma de amor. Você transforma em prato. Em arte. Em arte, é. E a gente trabalha pra trazer amor pras pessoas, nos melhores momentos, nas comemorações. E é o que eu amo fazer. Porque, olha, aqui não tem os cinco sentidos. Tem só os quatro, né? Porque você tem a visão, você tem o olfato, você tem o paladar, você tem o tato, que você pega. Tá faltando o quinto, que é a audição. Aí você toca aquele sininho. Tá na mesa! Na cozinha a gente tem a audição. Estilindário das frigideiras é a audição pura, né? Sim, tá, e seus cinco sentidos estão aí. É uma maravilha. Comer é uma coisa linda. E essa panificação, essa bloja aí, é feita lá também? Tudo feito na casa, tá? Panificação, toda a parte de confeitaria. A gente tem uma equipe, né, por trás disso tudo que traz essa gostosura. Porque o chefe sozinho, ele não é nada, né? Então ele tem uma equipe maravilhosa por trás, que ajuda a transformar. As massas frescas são feitas todas na casa também. O restaurante Bambu, que é um restaurante clássico, mais de 70 anos. Bambu, inclusive, eu gravei lá com a Natália. Não foi? Gravei com a Natália, fizemos uma externa lá. Aliás, foi um dia que o trânsito estava ruim, eu me lembro. E a Natália, ela gravou comigo lá. Foi muito legal, vocês nos trataram muito bem. É, foi um prazer. Obrigado, querido. Onde é que eu te acho? A gente fica na Avenida Moreira Guimarães, esquina com a Avenida Ceci, ali no Indianópolis. Então a gente agora está com uma... O restaurante Bambu é uma casa dançante, que agora a gente está com um conceito de restaurante. Então trazendo essa gastronomia internacional, mesclada com coisas sofisticadas e simples também. Então a gente convida todos vocês a conhecer o restaurante. O meu é arroba, chefe Rafael Braga. Eu não tinha, eu comecei a ter esse agrado agora. Está ficando moderninho. E aí agora, por causa do restaurante, eu tenho a equipe que cuida disso para mim e tudo mais. E a gente começando esse novo trabalho aí no restaurante. Daqui a pouco estamos juntos de novo. Ó, bonitinha, bonitão. Eu tenho um amigo querido e eu recebi essa visita, que é uma visita ilustre na minha casa. E... Ah, na minha garagem, para falar a verdade, né? E nós batemos um papo para lá de especial. Na minha visão, eu fui piloto de competição e nunca escondi isso. Sou apaixonado por automóvel. Sou corrido de automóvel, como eu falei, fui piloto de competição. Mas ele, esse para mim, é um dos... Ouça o que eu vou dizer para você. É um dos maiores pilotos de automobilismo do Brasil. Eu diria do mundo. E nós não damos o valor que ele deveria... Que ele merece, né? Até 2020, ele foi o que mais tempo disputou o Mundial de Fórmula 1. De maneira ininterrupta. Entre os anos de 1993 e 2011. Tendo se tornado também um dos pilotos mais experientes da história da categoria. E eu vou dizer, para chegar onde ele chegou, você não precisa ser bom. Você tem que ser maravilhoso. Tem que ser sensacional. Eu estou falando dele, do meu brother, o piloto Rubinho Barrichello. Bom, histórias não faltam. E vocês vão conferir isso agora aqui, porque eu registrei tudinho. Roda! O meu convidado marcou definitivamente o seu nome na história do automobilismo no nosso país. Ele foi campeão de todas as categorias que vocês possam imaginar de automobilismo. E eu vou ter problemas aqui, porque eu vou te etar. Vou explicar por quê. Tenho dois ídolos no automobilismo. Como você sabe, eu fui piloto de competição também. Um é o Emerson Fittipaldi. O outro é esse menino aqui. Se chama Rubens Gonçalves Barrichello. Para você, Rubinho Barrichello. Meu irmão! Que gostoso! Fica à vontade, querido, na nossa garagem. Oh, que garagem linda! Olha só que beldade! Mas para você, o melhor. Quando você me mandou o convite, eu aceitei imediatamente, porque eu tenho um apreço tão grande. Por tudo que você já fez e pela consideração comigo, desde muito criança, eu não tinha chegado a lugar nenhum. Você já tinha esse carinho, não mudou. Então, para mim, é um grandíssimo exemplo. Você sabe que o papai, quando o seu rubão falava assim, olha, vá, mas volte sempre igual. E você, toda hora, está sempre desse mesmo jeitinho. Querido, eu não tenho culpa de gostar de você. Você não fala, ah, você vaticinou. Não, eu tinha certeza que você ia ser um campeão de Fórmula 1. Quem é Rubens Gonçalves Barrichello? É aquele mesmo menino do começo, fanático por corrida. E hoje eu vejo, através dos olhos dos meus filhos, o quanto eles sabem disso. Eu me dedico intensamente àquilo que faço por amor. Então, o mesmo garoto humilde de Interlagos, que vai para as corridas ainda com aquele desejo enorme da competição. Quando eu vi aquela volta, foi lá em Interlagos mesmo, você deu no anel. Você e o Dudu, eu chorei em casa. Também fiquei fã do cara, está guiando barbaridade. O Dudu guia muito, sabe? E tem uma coisa que eu nunca o ensinei, que era como segurar o volante. Isso é característico, não é uma coisa... Tem sim uma regra, você pega uma raquete de tênis ou um taco de golfe, tem suas regras. Mas o dedo pode ser interlaçado, tem uma série de coisas. No volante, você pega ele da forma como o teu corpo entrelaça. E ele segura igualzinho a mim. É uma coisa muito louca. Memória de DNA. Pois é, pois é. Como é que Rubinho entrou para o automobilismo? Como é que foi essa história? É aquela história de que o meu avô ligou para o meu pai e disse que tinha um presente para me dar. Era época de Natal, eu com seis anos e ele falou que era um passarinho. E eu me lembro do meu pai me contando essa história e eu falei, poxa pai, mas o que a gente vai fazer com o passarinho? Eu não queria, eu imaginei ele preso, não me satisfez daquela história. E no caminho eu fui pensando o que eu faria, né? Porque é uma desfeita você soltar um presente que lhe foi dado. E quando eu cheguei lá, o passarinho era um kart. Então foi uma surpresa, um amor, assim, a primeira, primeiríssima vista. E naquele dia o kartódomo estava fechado. Mas nós conseguimos andar com o kart naquele, em cima da arquibancada de Interlagos. Eu passei um corredorzinho, lá onde tem as quadras lá na frente. E assim foi o meu início no automobilismo. Nós sabemos que é um esporte de riscos, de grandes riscos. Você nunca teve medo? O meu medo foi quando eu bati em Imola, naquela sexta-feira que nós, no fim de semana que nós perdemos o Ratzenberger e o Ayrton. Eu, uma semana depois, fui chamado, ainda com o nariz fraturado, eu fui chamado para guiar o meu carro. E naquele momento eu tive medo de ter medo. Eu tive medo de voltar ao carro e falar, puxa vida, não é mais o que eu gosto. Eu tive medo disso. E assim, eu estava completamente fissurado. Eu queria muito andar com o carro, mas eu precisava ver como é que era a pegada do volante. E aí eu decidi que eu precisava ser completamente louco. Eu precisava entrar naquele carro, ou para bater de novo, ou para bater o recorde meu da pista. E, graças a Deus, Deus mandou a mensagem certa naquele momento, porque eu virei o meu melhor tempo de pista. Foi, eu me lembro disso. E aí eu acabei com qualquer dúvida que tinha na minha cabeça. Qual foi o teu momento mais marcante dentro do esporte? O momento mais especial da minha vida, em termos de tirar um peso do corpo, das costas, aquela coisa toda, foi quando eu ganhei, em 2000, com a Ferrari, naquele momento que todo mundo me chamava para o boxe para trocar pneu. E eu não parei. E foi ali que eu ganhei. Esse é um grandíssimo momento da minha vida, porque ali eu deixo de ser menino e me torno homem. Ali eu realmente tive essa sensação. Mas, Rony, eu vou te contar, não existiu momentos melhores da minha carreira do que as duas vitórias que eu tive na Stock Car, que meus dois filhos subiram no teto do carro. Os dois tinham 12 anos. Quando eu ganhei a prova do milhão, o meu primeiro ano, o Dudu tinha 12, subiu. Quatro anos depois, eu estava no Motorhome, na mesma pista, na mesma situação. E eu falava assim, meu Deus, eu ganhei um presente em poder dar a vitória ao Dudu, que eu possa hoje ser iluminado para ter as melhores decisões, para que eu possa ter a mesma chance para o Fernando. E os 12 anos, o mesmo jeitinho, na mesma pista, eu pude repetir. O Fernando está indo agora também. E o Fernando agora, na Fórmula 4, também, por gosto próprio, né? Porque eu deixo claro que, aliás, os pais me perguntam muito, qual é a dica que você dá para o meu filho? Fala, olha, é ter a certeza que é ele que gosta e não o senhor, porque é isso que faz a diferença. Então, eu falo muito para os meus filhos. Nós temos lindos momentos. Lindo. Mas temos também os momentos difíceis. E você teve também. Para você, qual foi o mais difícil de todos? Rony, eu vou te falar, o momento que mais me ensinou e o que mais eu tive força foi quando eu tive um AVC em 2018. Eu soube. E aí, eu sabia que, por alguma razão, morrer não era o caso. Mas eu fiquei com medo de não poder guiar mais, tal. E quando eu voltei para casa depois de duas semanas, eu falava para a Silvana, eu ainda estava casado na época, eu falei assim, eu vou abastecer. Ela falou, não, não, o médico falou que ainda não pode sair, tal. Eu falei, não, é só abastecer o carro. Ela falou, não, então vamos deixar para amanhã. Acordei no dia seguinte e falei, eu vou abastecer o carro. Eu fui direto para o cartódromo, porque eu precisava saber se eu não havia perdido nada daquela sensação. E eu fui lá e eu dei cinco voltas do mesmo jeito que quando eu bati. Eu queria, eu saí com tudo, eu precisava ver se tudo estava acontecendo. Eu chorava, eu abraçava o mecânico, eu falei para o mecânico, eu acabei de ter um AVC. Ele falou, não é possível. Um momento de dificuldade que me fez passar por cima de tudo isso, porque graças a Deus eu não tive nenhum problema e consegui vencer. Então, eu tenho muita gratidão de estar lutando pelo campeonato de estocar. De ter dois filhos lindos que fazem por gosto próprio. E se eu tiver que te falar um sonho, um plano, é fazer alguma 24 horas com eles. Os dois no mesmo carro que eu. E que eu possa ter ainda essa competitividade para que a gente possa se divertir, sabe? A gente já fez algumas, né, de kart, aquela coisa toda, mas uma 24 horas de Le Mans, uma 24 horas de Daytona, é algo que me fascina. Isso é fascinante para qualquer um de nós apaixonados por automobilismo, né? Rubinho, querido, muito obrigado, viu? Eu te agradeço no fundo do meu coração. Obrigado. Eu adoro sempre. Obrigado, querido. Agora vamos tomar um vinho. Bora. Beijo, crianças. Tchau. Obrigado pela audiência. Obrigado, Rubinho. Obrigado. Gosto desse cara. Gosto muito dele. É um ser humano de primeira grandeza, viu, Rubinho? Além de ser um esportista que deveria trazer muito orgulho para nós brasileiros. É impecável esse cara, pode ter certeza. Grande piloto. Mega piloto. Agora vamos ver aqui. Fala, Rafael, o que você está fazendo aí? Agora a gente está começando já a preparação do nosso risoto Cepia de Nero, que é um risoto à base de tinta de lula. Aqui, ó. Nero de Cepia. Aqui, ó. Que bonitinho, né? Tem que mostrar na 1. Ó. Nero de Cepia. Sabe quando esse... Deixa eu mostrar aqui, ó. Pretinho assim vai ficar mais fácil, ó. Quando... Ó. Pretinho, tá vendo? Ah, é venenoso, é venenoso, não sei o que. Olha o que é o veneno aqui, ó. Isso eles usam, a lula usa como proteção, na verdade, né? Quando você ataca, ela solta. Então esconde a visão de quem está atacando a lula. Isso é uma iguaria que a gente usa hoje nos restaurantes e tudo mais. E hoje a gente está usando para fazer o risoto de... Isso aqui é um sonho dourado. Frutos do mar. É isso aí. Muito bem. Ó. Colocar um pouquinho. Olha que beleza, ó. Nero de Cepia, quer dizer, não é arroz negro. É o arroz arbóreo que vai ser colorido. Isso mesmo. Ó. Próximo bloco nós vamos ter aqui meu brother, o psicoterapeuta Léo Fryman, falando sobre a crise da meia-idade. Eu já vivi isso. Ele já está aqui aguardando e nós, como sempre, na expectativa de ouvi-lo. Vamos para o intervalo curtinho? Rapidinho? É só pegar o tempo, pegar uma aguinha, voltar. Combinado? Tamo junto. Voltamos para todo o Brasil depois dessa entrevista com o Rubinho Barrichello. Bonitinho, bonitão. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não soube lidar com isso. Eu sei que é muito difícil. Você sabe lidar com o envelhecimento? Você sabe o que é a crise da meia-idade? Essa é uma expressão criada em 1965 por Elliot Jakes para descrever uma forma de insegurança sofrida por alguns indivíduos que estão próximos aos 40 anos de idade. Então, ao perceber que o período da sua juventude está acabando e a idade avançada se aproximando, alguns sintomas podem surgir. Bom, para esclarecer mais sobre isso, eu estou aqui com o meu amigo querido e psicoterapeuta de primeira grandeza, Léo Freiman. Léozinho, obrigado por ter vindo mais uma vez, querido. Você também? Muito bom dia. Bom dia, queridão. Você sabe que eu vivi isso. Você não vai acreditar. Na minha geração, 30 anos era uma coisa muito forte, muito importante. 30 anos, meu Deus, 30 anos. Aos 28, eu entrei numa crise monstruosa. Depois, só aos 40 e depois nunca mais. Eu queria saber, a partir de quantos anos você acha que é comum esse tipo de problema? Porque é um problema esse emocional. Existem alguns estudos, Rony, que mostram que a felicidade, em muitos países, ela funciona em formato de U, invertido. O que significa? A adolescência é uma fase de diminuição geral da felicidade, porque tem todas as mudanças cerebrais. E em torno dos 45 a 55, em geral, existe uma queda grande de felicidade nessa faixa etária. Quem sobrevive, chega na sabedoria e na felicidade. Quem não sobrevive, se machuca e machuca os demais. Interessante isso, porque esses números, de certa forma, são gatilhos, é uma coisa emblemática? Tem alguma coisa a ver com algo? Isso é construído socialmente. A gente não pode esquecer que, depois da década de 60, começou a ocorrer um fenômeno da obsolescência. Então, o carro que era feito para durar, começou a se usar componentes mais baratos, pode ser jogado fora. Isso vai das coisas para as máquinas, para as pessoas. Recentemente, até teve uma polêmica de pessoas falando que mulher acima dos 40 anos, não pode isso, não pode aquilo, Rony. E, na verdade, isso é construído socialmente. Existe uma hipervalorização da infância e existe, sim, um etarismo, uma segregação, um preconceito, uma discriminação com pessoas acima de 45, 50, 60 anos, que estão numa fase de sabedoria, que estão numa fase em que tem muito ainda a realizar. Mas, paralelo às questões sociais de preconceito, o que acontece nessa fase? Os pais, muitas vezes, de um homem e de uma mulher de 40, 45, 50, muitas vezes, não têm mais aquela mesma saúde. E aí, o casal, ou o homem, a mulher, passa a ter que cuidar do pai e da mãe. Custo financeiro, estresse, dúvida, medos e angústias. Os filhos chegam na adolescência, outra fonte de estresse enorme. Aumenta custo, aumenta estresse, aumenta angústia. Se a pessoa mergulha num processo de autoconhecimento, vai fazer uma terapia, vai fazer um curso de filosofia, vai ler, se abre com amigos, descobre um novo hobby, se recria, se reinventa, se ela aceita o sofrimento, ela tem uma chance de transformar a dor desta crise toda no amor, no crescimento, numa nova forma de viver. Se ela não faz isso, a tendência enorme é a pessoa se machucar. Ela engorda enormemente, começa a usar drogas, trai a esposa, o marido, larga o trabalho, bebe pra caramba, começa a ter prazeres consumatórios excessivos ou vícios, tela, seja lá o que for, pra não se olhar. Porque dói olhar que o teu corpo já não é o mesmo, que alguns sonhos você não vai realizar. Dói olhar que, de repente, aquele marido, aquela esposa, poxa, já não tem aquela mesma conexão. Que os sonhos que você tinha pro seu filho, poxa, alguns não vão se realizar. E que algumas metas de vida, você perdeu. Uau. Dói. Dói a alma. Eu tô sentindo. Mas aí é a hora da gente parar pra pensar, o que a gente vai fazer com a nossa dor? Isso. Porque é na dor que você vê a quantidade de canalice que tem uma pessoa. Tá. Vou te dar um exemplo. Outro dia falando com uma família que o pai, na crise da meia-idade, 52 anos, chutou o balde, começou a beber, beber, se tornou alcoólico. E aí, vem toda a culpa da esposa, dos filhos. Ah, mas é uma doença. É uma doença. Mas ele não fica alcoolizado 24 horas por dia. E aí, naquelas 4 horas, 5 horas, que ele não está alcoolizado, que ele podia procurar um médico, um centro de desintoxicação, uma terapia pra se tratar, ao ver o hematoma na esposa, ao ver o desespero no filho, ele não vai. E aí é o grau de canalice. Porque existe uma relação muito próxima entre a saúde mental e a canalice, Rony. A gente pode ter ansiedade, depressão, tristeza, toque, todas as questões. E todos temos algumas, em algum grau. A nossa sociedade, a gente já conversou muito disso aqui, é uma sociedade muito doente. Agora, eu ter uma depressão, daí eu vou me tornar alcoólatra, daí eu traio minha esposa, porque eu estou na crise da meia-idade, isso são escolhas que revelam a minha canalice. Concordo. Porque se eu estou com o vazio, vou me tratar. Concordo. Eu não vou abusar do outro, eu não vou bater no outro, eu não vou machucar o outro. Eu não vou me viciar e virar um problema pro outro. É dever. E isso é muito sério. É dever isso. Se a gente não se trata, Rony, a gente se torna uma bomba relógio na mão de filho, na mão de pai, na mão da família. E quando eu falo canalice, é sim um desvio moral. E eu falo isso porque, como psicoterapeuta, toda semana, algum paciente que eu atendo de 30, 40, 50 anos, que tem pais idosos, que tem pais idosos, que não se cuidaram, que não cuidaram do seu dinheiro, que não tomaram providências para organizar a sua vida, se tornando um peso para os filhos. Naquela ideia camponesa de que eu pus filho para cuidar de mim. Ou o contrário, filhos que não fizeram sua lição de casa, que não foram se tratar, que não tiveram humildade e se tornam um peso para os seus pais. Toda forma de abuso tem algo de dor e doença, sim, mas tem algo de canalice, sim, no ato de não procurar o tratamento. Porque ninguém fica doente 100% do tempo, nem a pessoa mais deprimida do mundo, nem a pessoa mais ansiosa, angustiada. Todo mundo tem aquele momento de, ai, hoje eu acordei bem. E aí é aquela, ai, acordei bem, vou procurar ajuda. Foi quando eu corri para o psiquiatra. E estou zero. Já volto, fica aí, que eu tenho muito o que conversar com você. Sim, claro. Me espera aí, Leozinho, ó. Presta atenção. Nós estamos falando de problemas, não importa a sua idade, não importa se você está vivendo qualquer drama. Você quer ganhar 300 mil reais? Quem é que não quer? Então, e tem outros prêmios ainda, muitos outros. Dá uma olhadinha no recado que o Festival de Prêmios preparou para você. Olha. O Rede TV Plus está bombando. O sucesso é tanto que o patrão ficou maluco. Atenção, nosso prêmio final aumentou para 300 mil reais. É dinheiro demais da conta. A hora de ganhar é agora. Aproveite a chance e corra para concorrer a 300 mil reais. Além disso, você tem oportunidades diárias de ganhar inúmeros prêmios. Com o Rede TV Plus é pensou, ganhou. Um carro, uma viagem, uma casa, tudo isso pode ser seu. Está imperdível. São 300 mil reais na sua conta. Acesse redetvplus.com.br e faça a sua assinatura para concorrer imediatamente. O melhor festival de prêmios do Brasil é aqui no Rede TV Plus. Você entendeu? Então não fique fora disso, não, pelo amor de Deus. É só você acessar redetvplus.com.br e participar. Gente, 300 pratas caindo do céu. Ah, quem é que não quer? Vem cá. E aí, Leozinho, continuando a nossa história. Você estava falando que você foi, né, num momento da tua vida, era um psiquiatra? Fui. E eu vou falar, como é que foi para você? Foi ótimo. A minha corra foi medicamentosa, fiz também uma terapia. E fiquei bom, tinha transtorno de ansiedade. Tudo, depressão, tudo. Digo, vou cuidar. Tenho que cuidar disso. É muito legal falar disso. Eu tive dois episódios de depressão na minha vida. Um por uma questão pessoal, afetiva, quando eu me separei do meu casamento. Eu sei que a gente se separou, foi assim que a gente conversou. E outro por uma questão profissional. Eu tive uma decepção muito grande com um parceiro profissional. E vou te falar, foi muito legal um dia que eu liguei para um amigo e falei para ele, Cris, que é o cristiano, né, eu estou com medo de viajar. Eu nunca tive medo de viajar. Eu estou inseguro. E aí eu comecei a dizer o que eu estava sentindo. E ele falou, Léo, você está com depressão. E você imagina para um psicólogo, né, que a gente está sempre cuidando do outro. Falar, nossa, estou com depressão. E ele falou, Léo, aceita. Aceita, isso passa. Aceita. E foi tão libertador, Rony, como homem, como psicólogo. Lembrar que eu sou gente, que eu sou humano, que eu sou falível, que eu tenho direito a ter dor, que eu mereço ser cuidado. Eu lembro que quando eu fui no psiquiatra, o doutor Rafael, que cuidou de mim, eu falei, Doutor, estar aqui já é metade da minha cura, eu sei. Mas eu quero saber o que eu posso fazer para abreviar ao máximo, porque eu não quero me tornar dependente do remédio. Eu quero que o remédio me ajude a me curar. Foi o meu texto, foi esse aí, o meu texto. Olha como nós pensamos igual, Léozinho. É engraçado, né, Rony? Não quero ficar dependente de revotrio, de... Bom, não vou falar dos remédios aqui, não tem isso. Não, e está tudo bem, esse é o ponto, né, Rony? Você e eu, a gente já conversou muito disso, né? Nós somos homens que temos sentimentos, que temos vulnerabilidade, que temos dor, que temos dilemas, temos questões. Claro. E é muito importante você que está ouvindo isso, de repente, se autorizar a ser humano. Não dá para ser feliz sem ser triste. Não dá para ter sucesso sem ter frustração. Não dá para ter família, relação sem ter dor, dificuldades. A gente tem dores e dificuldades na relação com a gente mesmo. Imagina com o filho, com a esposa, com o outro. Faz parte, mas saber, no momento de uma crise da meia-idade, em que, de repente, você olha a tua esposa e já não reconhece aquele grande amor. Que se você for se tratar com medicamento ou sem, às vezes, aquele amor que você pensa que acabou, ele acabou mesmo. Mas não quer dizer que outros não poderão ser criados com a mesma pessoa, inclusive. Corretíssimo. É essa a minha orientação. Quando eu recebo um casal no consultório, eu e minha equipe, a orientação é a seguinte. Se tem um grama de chance desse amor reflorescer ou servir de semente para um novo amor, é assim que tem que ser feito. E tem um psicólogo norte-americano, Nathaniel Brandon, e ele fala o seguinte. Toda relação de longo prazo, Rony, tem os gridlocks, os cadeados. Os momentos que, assim, nossa, não tem mais jeito. Isso não é o fim da linha. Isso é o fim daquela história. E falando nisso, nós estamos estreando hoje, por sua causa e na sua participação, um quadro chamado Fala Bonitinha, Fala Bonitão, que é para você. E nós gravamos, inclusive, perguntas para você que foram feitas na rua. Jura? Que legal. A primeira, eu tenho, inclusive, o nome aqui, a primeira é da Tânia Jordão, que é advogada. Vamos ver qual é a questão. Fala Bonitinha! Fala Bonitão! Gostaria de fazer uma pergunta em relação à carreira profissional. Eu larguei alguns anos e gostaria de saber se ainda dá tempo de recomeçar. Excelente pergunta, Tânia. Na prática, a vida não é definida pelo tempo cronológico. Isso aqui é só um objeto metálico girando. O tempo é o teu tempo. Claro que empregou pode ser um pouco mais difícil, dependendo da idade e da profissão. Mas hoje, você tem redes sociais, hoje você tem cooperativas profissionais, hoje você tem agências de emprego para pessoas com mais idade. E hoje você tem, além do SEBRAE, uma série de outras instituições que trabalham o empreendedorismo. Então, vou dar um exemplo. A profissional que faz as minhas redes sociais, a parte da arte, chama a Isa, ela mora na Bahia. E ela colocou o portfólio dela numa plataforma em que ela mostra o trabalho dela. Então, Tânia, você define seu tempo. Não é a sua idade, não é o seu RG. É a tinta que escorre do seu coração. Procura um bom orientador de carreira, procura um bom psicólogo que te ajude a montar um projeto de vida, para que você pegue a vida nas mãos e construa esse novo momento da tua vida. Sim, você pode, Tânia. Vamos ouvir agora a Luciana de Carvalho Costa, que é biomédica. Fala, Lu. Oi, Rony. Oi, Léo. Eu sou a Luciana e eu sinto alguns sinais do tempo, na pele principalmente. E às vezes eu tenho desejo de fazer alguns procedimentos estéticos. Mas eu não sei se é a hora, eu fico na dúvida. Como é que eu faço para lidar com isso? Excelente. Primeira dica, Luciana. Primeiro, parabéns por você querer estar bem, querer estar bonita, querer estar com vitalidade. Mas existe uma diferença entre cuidar e mudar. Cuidar significa, antes de mais nada, como é que está o teu sono, como é que estão as tuas atividades físicas, como é que está a sua alimentação, como é que está a tua meditação. Porque o que você mostra na pele, em grande parte, é o efeito do teu estilo de vida. Agora, paralelo a essas questões de cuidados, procurar um bom dermato, procurar uma boa biomédica, procurar um profissional para te ajudar a chegar no melhor de si, é super legal. Eu tenho pessoas que cuidam da minha beleza física, porque eu gosto de olhar no espelho e estar bem. Mas eu preciso ajudar os profissionais que cuidam. Mas eu não quero ter a cara do Brad Pitt. Eu quero ter a cara do Léo Freiman, não do Léo DiCaprio. Simples assim. Qual é a beleza? E outra, né, Rony, falando aqui do nosso tema, qual é a beleza de um homem da minha idade? Eu não posso querer ter o corpo de um menino de 25 anos. Eu tenho um corpo de um homem de 53. Qual o melhor corpo, melhor rosto, melhor atitude que eu posso ter na minha idade? Porque existe uma beleza dos 40, a beleza dos 50, a beleza dos 60. É assim, dentro do meu biotipo, dentro da minha verdade, dentro da minha idade, qual é o melhor que eu posso ser? Esse é o ponto. Léozinho, onde é que eu te acho? Olha, Rony, primeiro eu adorei o quadro. Eu preciso falar, adorei, adorei o momento bonitinho, bonitão. Não, mas vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais. Tem um monte ainda, você não tem ideia do que tem de coisa. Que legal, você sabe que quando eu venho pra cá eu já acordo mais feliz. Obrigado, querido. Bom, o jeito mais fácil é o Leo Fryman Oficial, que é no Instagram, né? O jeito mais fácil, arroba Leo Fryman Oficial no Instagram e lá tem o contato pra agendamento de consulta ou palestra, os cursos. Eu tô agora oferecendo um e-book muito legal com atividades offline. Bacana, bacana. Pra crianças que estão em excesso de tela, pras famílias que falam assim, tá, mas se eu tirar o celular, a tela, o que eu faço com o meu filho? Então, a gente decidiu fazer um e-book exclusivo com 180 dicas sobre essa temática. Lindo, puxa vida. Porque o pai às vezes fala, mas se eu tirar o videogame, o que o meu filho vai fazer? Então, tem 180 dicas lá. Legal, ó, quem quiser entrar em contato com o meu amigo, psicoterapeuta Leo Fryman, ou ter acesso aos seus conteúdos, aqui tá o telefone dele. O WhatsApp é o 11, aqui em São Paulo, 95236-6038, 95236-6038. E o site é www.leofryman.com.br. E o Instagram, arroba leofrymanoficial. Dá aqui um abraço. Até semana que vem, querido. Tchau. É muito elegante, meu amigo, né? Pra você também, querido. Inspirado em quem? Ah, para. Inspirado em quem? Para, para, para. Ai, ai, ai. Não é, rapaz? Como é que você tá, querido? Preparando risoto. Tá preparando risoto já? Olha como ficou. Aqui vamos, olha aqui, ó. Olha o que o Nero de Cépia faz. Olha aqui, ó. Quem vai mostrar? Aqui é a quatro. Olha aqui, ó. Esse é o Nero de Cépia, ó. Daqui a pouco eu volto. Vai ter um fim digno. Pode ter certeza disso. Vem cá comigo. Ó, de volta aqui na cozinha, ao lado desse bonitão. Você me enche de inveja, quer saber? O Rafael Braga cozinha tudo, é um craque de bola, come tudo e é magrinho. E eu tava falando... Trabalha muito, trabalha muito. Como é que eu faço pra achar você? Além do bambu. Além do bambu, a gente... A novidade pra você, arroba... Arroba Chef Rafael Braga no Instagram. Que maravilha, tá vendo? Muito bem. Beijo pra você em casa. Obrigado pela audiência. Muito obrigado. Amanhã estamos de volta. Você me espera? Eu te espero. Beijo. Beijo.